Olá, estou aqui para fazer um agradecimento e um pedido para vocês. Eu gostaria de agradecer aos membros do canal, né? Está aumentando o número de membros. E eu queria fazer um pedido. O que está acontecendo, né? Com a concorrência do Instagram com os Reels, são vídeos curtos. TikTok também, que é vídeo curto. O YouTube, ele criou shorts, que são vídeos de um minuto. Esses vídeos são impulsionados pelo YouTube, ele tem muito mais visibilidade. As pessoas estão sendo condicionadas a terem curtos períodos de atenção. Então, coisa mais longa, as pessoas já não estão dando muita atenção. A não ser que tenha muito seguidor, né? Eu adoro live, eu fico horas escutando uma live. Mas não é todo mundo. O mundo não está andando assim, né? Infelizmente. Então, assim, eu estou lançando três shorts e um vídeo longo. Mais longo. Sabe o que está acontecendo? Por quê? Porque o short dá 400 visualizações em dois dias. E um vídeo longo não passa de 30, às vezes. Caiu muito a visibilidade de vídeo longo. Ou seja, as pessoas não estão tendo acesso. Não está tendo visibilidade, né? Tem gente que nem sabe que existe no meu canal. Talvez conheça através do short. Mas eu não acho isso legal, né? Então, gente, olha. Ativa o sininho das notificações. Para você saber toda vez que eu postar vídeos, tá? Se você puder se tornar membro, você vai ter acesso a muito mais vídeos. Porque hoje, por exemplo, eu vou jogar uns 10. Mas tudo bem, não deu? Eu vou continuar fazendo os vídeos longos. Só que eu vou demorar mais para lançar. Porque não está tendo visibilidade, tá? Então, no vídeo longo, curte, compartilha. Deixe seu comentário. Tá bom? É um pedaço que eu faço para vocês. Beijo.